Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Bisoltucin. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve tomar bisoltucin se tiver alergia à substância ativa ou a outros componentes da fórmula em tratamento concomitante ou tratamento nas duas semanas anteriores com inibidores da mal, como, por exemplo, antidepressivos à base de fluxetina, paroxetina, trâniocipromina, moclobemida, asma bronquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, diminuição crônica da capacidade de respirar, neumonia, insuficiência respiratória, diminuição do oxigênio e elevação de gás carbônico no sangue, depressão respiratória, diminuição grave da respiração. Bisoltucin é contraindicado para pacientes com intolerância à frutose, contém maltitol. Este medicamento é contraindicado para uso durante a amamentação. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!